Um dos vídeos que eu tinha postado no meu canal em formato de shorts, eu tinha trazido um combo pra vocês de side E acabou que esse vídeo percutiu um pouquinho até e eu acabei gostando muito desse combo, então Eu vou estar tentando caçar hoje em servidor público esse combo Eu tô no servidor público aqui, basicamente o combo utilizando a side ficaria assim Eu espero que ninguém venha aqui atrapalhar, mas eu acho que não tem ninguém ali na noção, só tem um carinho ali Não é tão difícil de acertar ele, mas recomendo que você deixe um pouco a câmera não tão longe nem tão perto pro X da side pegar, mas fica assim O servidor lagou um pouco, mas eu acabei conseguindo fazer o combo de novo, acredito que o ping deve estar um pouco mais alto que o normal É 400 de ping é de se esperar que fique lagando um pouco Eu vou estar caçando um servidor que não esteja com ping tão alto, pra eu estar conseguindo tirar um PVPzinho da hora Porque senão é possível que eu morra do nada com esse ping tão alto, mas é isso Vou estar achando um servidorzinho aqui da Florida que seja bom pra caçar e quando eu estiver numa treta em volta Acabei entrando em outro servidor aqui, acredito que o ping esteja um pouco melhor Tem uns carinho fora da save aqui, mas eu acho que eles não querem PVP Ah, esse daqui tá com PVPzinho Deixa eu ver se eu arrumo uma treta aqui Ele também tá usando o portal Cuidado meu filho Era pra ter pegado eu acho Achava que esse Z da... Da side ia um pouco mais longe, mas acho que não Continuando perto mesmo Ai que pele porra Meu jogo bugou do nada, velho pra ir Ah não, volta Do nada o jogo dá uma arralagada, volta a caia, não sei o que tá acontecendo Peguei Hmm, ele desviou Eu queria ter acertado o combo dele certinho, mas acabou que o jogo tem uma travada ali do lado Eu não sei porque o... O X, o Z no caso não foi tão longe nele Mas eu acredito que ele vai de novo É, ele vai de novo Ah, agora que eu tomo uma Ai, ai, ai Ele trocou de espada? Deixa eu ver se eu pego ele aqui Pega nova Eu não sei se tem como iniciar esse combo com outros... Com outros... Com outros ataques, mas eu acredito que não É, só gostei do ataque a toa, velho A gente tem meus ataques a tudo Espera carregar aqui Ele fica segurando muito esse... Esse C da... Do Godzuma, velho Ai, quase Peguei Agora o acerto Hum, nós dois pegamos o mesmo tempo Daí ele, calma em É assim também, não Comparado ao outro servidor, esse dele aqui tá bem deslagado, mas... Eu quase que cliquei no botão pra atirar o V4 Espero que ele não ative, senão vai ficar um pouco chato, velho Ele ainda conseguiu acertar Não quero só ficar jogando ataque aleatório, velho O cara tava acertando o meu combinho certinho Porque eu achei esse combo até que bonito, mano Vai ser um pouco difícil, velho Não... Quase Eu vou tentar iniciar esse combo com o C, mas eu acredito que não deu Não... Não... Realmente não dá Acho que não daria pra acertar com o C Peguei? Vou acertar, vou acertar É, realmente não daria por causa que o... Matei aqui logo Ele acabou me matando Ele ativa o V4, velho Ativa o V4, não Nos últimos casos eu acerto o V4 Presumo que ele vai conseguir estar dando com tudo agora se ele me acertar Ocorrer também é uma opção Por que tu foi protetor assim, ó? Vai ser um pouco chatinho continuar matando esse cara aqui Vê se ele tá de portal também Tá jogando mais recuado agora? Não Sai Morri Agora eu morri Agora eu ativa o V4 Ai, ai, não Aí é paia demais, velho Aí é sacanagem, velho Aí é sacanagem, mano O cara ainda mete um GG no chat, velho Pô, nessas horas que eu teito, mano God game, good game Que louco, rapaziada Fui caçar o servidor aqui porque aquele cara tava... Tava um pouco chato, eu acabei encontrando um ADM aqui Que isso? Esses são os novos ADMs que estão no box de fruta? Deixa eu ver se eu consigo Esses são os ADMs, os Admiros É matando esse daqui que você ganha o título? Que que é isso, cara? O script do cara tá dando até barrafaia Pra ver se eu consigo matar ele Mas acho que acredito que não, que ele é muito rápido, velho Deve ter sido um pouco mais rápido que aquele... Opa Vem aqui Senão ele vai acabar correndo, não é isso que a gente quer Mas eu não entendo como é que ele tá sendo pego pela portal toda hora Sendo que ele... Tem esse fly diferenciado dele aqui Ah, ele vai correr, mano Cê é louco, velho Todo servidor, praticamente, que eu tô entrando A cada 10 servidores tá vendo um script diferente, então... Meio que caçar bounty hoje em dia tá sempre a mesma coisa Ou você encontra team, ou você encontra... Você encontra V4, não tem muito o que fazer, mas... Pra PVP no... No bloco de fruta Consegui pegar daqui O negócio era se ele não conseguisse sair daqui, velho Eu acho que ele consegue, sim Mas PVP praticamente tá sendo só essa mesma coisa É você encontrando... Poxa, consegui matar ainda, velho Mico Conti Praticamente em todo servidor você encontra um script diferente Seja aquele de... De Balth Hunter como no servidor passado Ou até mesmo esse Mas esse daqui é na verdade pra mim O cara literalmente tava no... No barra fly Não sei se vocês conhecem Antigamente tinha um código que você adiantava Barra fly em alguns jogos Que você conseguia fazer isso aqui ó Tipo isso aqui ó Fly Começa a voar Bom Eu não ganhei nenhum título Então acredito que ele não seja em nenhum ADM né Acho que tá meio que na cara isso Mas é isso Tem um carinha aqui fora Ele tá atirando PVP? Será que eu consigo pegar alguma coisa daqui? Ativa, ativa Pô Não Bateu ao mesmo tempo? Não Vamos ver se enfim ficou um objetoetivo com o Buda Ah, mas sem o script ele vai ficar atrapalhando. Esqueci disso. Não sei se eu consigo tirar alguma coisinha daqui. Ah, mas o script já tá apanhando pro Buda. Mas o Buda vai me bater então. Não! Toma clique, toma clique, toma clique. A gente vai ver com a... Vou puxar o Buda pra cá, senão ele vai ficar... A Buda não puxei, foi o script, puxei errado. Calma lá, calma lá. Vou ter que voltar aqui dando clique já. Boa Budinha. Hum, o que se eu pegasse ali, velho? Ó, deu até dois meses de dano no Buda. Se eu tivesse aqui com a... Consegui pegar o Buda. Ah, mas o script já tá atrapalhando, velho. Isso que é complicado. Peguei? Não. Agora eu peguei. Vai correr não, né Buda? Não. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa, nossa. Serra louco o tanto de clique que eu tomei aqui. Não tô explicado. Eu vou voltar lá de novo, só pra matar esse Buda. E aqui ele tá de V4 então. Um pouco complicado, velho, mas... Mas ainda assim eu acho que a dificuldade ia fazer uma coisinha aqui com ele, ó. Deixa eu puxar ele aqui pra ver. O problema na real vai ser essa V4 dele, que se ele grudar acabou, velho. Ah, é Buda. Acho que eu... Acredito que eu concedei o ataque dele. Não, vai me grudar não. Ah, minha V4 carregou, vou aproveitar pra ativar, senão eu vou acabar morrendo por ele de novo. Não entendo, as vezes eu acerto, as vezes o ataque não pega... Deixa eu puxar ele pro V aqui, hein. Só puxar o script no roba bem aqui, ó. Acaba que fica chato toda hora ficar dando V, mas ele tá de Buda, então não tem muito o que fazer. Esse combo não parece ser tão efetivo em Buda, porque... Ele é um... O oponente, vamos dizer, muito grande. Quando você dá o... O Z da Portal e joga pra cima, Você tem que dar uns pull-in com o X e conseguir ir pra baixo, então... Jogar no buba... No buba... No buba acaba sendo um pouco mais chato. Vou tentar achar outro servidor aqui pra ver se eu consigo achar finalmente um PVP digno sem... Script V4 ou tudo isso. Por mais que esteja um pouco mais difícil. Mas é isso. Não tem nem outro servidor aqui, aquele servidor tava um pouco... Atrapalhando toda hora, os caras estavam toda hora ativando no V4, então... Tava meio que impossível conseguir gravar lá. Tem uns caras aqui fora da safe, eu acredito que eles não tão caçando... Não tão tirando PVP... Parece ser em bot ou eles tão só... Ah não, eles tão fazendo dois V1 em outro cara ou não? É guerra aqui? Quem é que ele tá de Saturno? Ah, é guerra... Ah, vou me meter aqui no meio então. Ah, não tem ninguém com PVP ativo não. E esse cara aqui... Não sei se ele é aqui pra fora. Acho que eu acabei atrapalhando os caras aqui a farm. Ah, ele vai correr. Ah, ele vai correr. Meu vatróis. Hum... Mas ele tá aí de... De Rumble, mano. Um pouco difícil. Eu fui clicar no... No Z do portal, cliquei no F. A velocidade de Rumble, mano. Esse cara tá de script ou ele só tá correndo muito rápido? Ele é Mink, né? Então eu não tenho como pegar ele. Na hora que eu parei de gravar o cara começou a parar de correr e começou a me atacar, velho. Não dá de entender o maluco, não. Ele corre e depois ele ataca, velho. O ruim dessa espada é que ela não tem aquele ataque que gruda na pessoa e vai pra frente. Eu vou um pouco aqui pro aberto, se ele vinha eu vou, se não quiser. O cara tá correndo demais pra ali, velho. Vem pra cá, meu irmão. Vem pra cá. Aí, boa. Aí, ele tirou no Haki. Hum, mole. Ah, o ruim desse cara... Pula, passeio. Rapaz, acabou aparecendo um script aqui. Ah, ele ativou o V4, eu vou ativar também. Vou pegar ele de tá correndo, velho. O script não vai roubar meu vault, não. Hum, roubou. Eu acervar o script, velho. Normalmente, quando eu consigo encontrar um PVP, aparece um script, por mais que esse cara tenha corrido mais que tudo, mas é isso. Enquanto os ADM não atualiza o jogo e não tem nada pra fazer, a gente vai caçar a bounty e se deparar com essas lendas aqui usando esse script, mas... né. Vai virar meio que normal pro Bloxfruit ser infestado de scripts, vault-hunter. Mas não adianta muito se reclamar ou denunciar porque o próprio jogo já tentou fazer alguma coisa, entre aspas, né. Se ele tivesse realmente tentado, todos esses scripts já teria dado tomada o banjo, ó. Mas, é isso. Vou ver se eu acho outro PVP, ou se esse cara vai querer um PVP de novo. O problema é que ele tava correndo demais, acho que ele... Ah, ele tá caçando um outro aqui, ó. Aí, toma, consegui. Ué, ele tava junto com aquele cara lá, eu achei que ele tava ajudando ele, mas ele acabou vindo fora da safe pra matar. Ele vai de novo? Acho que não. Cai aqui. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse combinho. Ele até que é forte pra... Pra você tá caçando bounty. Comentem se vocês vão estar usando ele pra PVP. Acredito que ele seja um pouco difícil pra quem é mobile, então... Eu vou estar trazendo mais combo pras pessoas que jogam no mobile, que acredito que vocês jogarem a maioria. Comentem mais combo que eu tô trazendo também. Esse combo aqui eu acabei só desenvolvendo do nada, ou... Acredito que alguém já tenha desenvolvido ele, mas... Eu nunca tinha jogado de SAD pra testar e jogar com outras Swords. Eu tive que masterizar ela primeiro pra poder usar. Já tava masterizada, se eu não me engano, mas ainda assim... Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, boa semana pra geral. Obrigado a quem assistiu até aqui. Deixa o seu like e se inscreva, tamo quase batendo a 5k. Já acredito que até o final desse ano a gente consiga bater, espero. Mas é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e... Falou. Tchau.